DJ Victor Tá ligado, se é por mim não vai colar no ar Vou jogar bala no seu copo que eu sei que cê gosta Siliconada de top e faixa, manga rosa Nós flaga que quem não conhece tá sem wi-fi Que o pai hoje tá podendo desfrutar demais Então avisa, festinha de praia tá pôcando eu tô com as primas E bebendo então manda só localiza Que o clima é de festa e o cenário é de p*** cê sabe Então chama todas que eu sei que essas bandida ama Fazendo dinheiro passinho sem sair da cama Eu vivo a vida de MC mas é o piquis que canta Nós é topinho, tá no momento e nem liga pra fama Tchau, obrigado, forte abraço Cê tá com tudo, sabe o tudo é mais embaçado E nós tá pesado, cê tá ligado Já imagina eu gastar 4 milhão no carro Que eu novamente te avisei que é pra ela ter cuidado Pra não ficar iludida, não cair no papo Eu mais uma vez colei no jet com meus aliados Peguei pra dar embaçado e tirar meu barato Mano um raço com tabaco e o c*** bolado E o uísque é macalã que o moleque é enjoado E a c*** tudo lá da norte vai tá do meu lado De jet no jetinho olhando o lado alto Fala pra ela, liga pra amiga, manda chamar mais amiga Pó manda minha localiza, pó fala que é festinha Que a casa é com piscinha, tem e*** balinha Pela fica chapada e no final fica soltinha Ficou facinha a danadona quer tromba tutu No meio da caminhada ela tromba o cadu Que tava bola no fininho e no sentido açu De uma lola caga tá dentro do carro Ficou facinha a danadona quer tromba tutu No meio da caminhada ela tromba o cadu Que tava bola no fininho e no sentido açu De uma lola caga tá dentro do carro Tchau, brigado, forte abraço Revoado é c*** mais mais do estado Nois tá pesado, tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado, forte abraço Revoado é c*** mais mais do estado Nois tá pesado, tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado, maior pecado Essa diabla brava com meu vulgo tatuado Tá mais fácil, vários placos Hollywood do Brasil Então bem vindas a São Paulo Onde a banca pra chover as notas Escola o destino, bandida ricosa Vem pra casa probleminha assim que solução Ainda pergunto de onde vem tantos milhões Fefa Roma, se não suma, some então Logo mais assuma a sua intenção Preto, rico, lindo, Rolex Tá vindo da Itália, vibe, vibe Vibe de Mirão Mas se ela quer jogar, então Joga mesmo, chama que tá tendo Três dias virados se envolvendo Esse é o momento, cima do pretão Elas tão trocando c*** pelo vento então Toma ventania, toma fia Tchau, brigado, rá Tô na mansão, juntamente com meus aliados Vou dando papo Essa não trouxe Donos do pódio, olha meu sócio Aniversário do tutu, então pode estourar champanhe Pateca é o relógio, tô na pista pra negócio C***a você não é meu foco, amor é só de mãe Final de ano, lanche tá tudo Paratita, monto, monto, oitenta pra quarenta, vagabundo Vai contra os lucros, torra no mundo Olha como os menor tá embaçado, deixando o perreco, mudou Obrigado pros comédia Se passa um zede comigo vai beber de vários litros Whisky de copo cheio, um brinde aos verdadeiros E que aqueles que forem contra se afoguem no próprio veneno Sei bem quem é amigo E que a lealdade vale muito mais do que qualquer dinheiro Quem vim de falsidade vai ter tiroteio Nos invejosos e nos interesseiros E todo sol, sou Forte abraço aos aliados No f*** é fogo, na f*** é vapor No corpo é ouro, no poço é placo E todo sol, sou Forte abraço aos aliados Papo é requeiro e recalcado É pouca ideia e tchau, obrigado Tchau, brigado Forte abraço Revoado é caso mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado Forte abraço Revoado é caso mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo e não vai colar do lado A do peito Pequeno, cedo, 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 cedo Piscou pra mim, chamou minha atenção Ganhou que minha passada era da zona leste Terra de maluqueiro, vagabundo bom Preto, chato, nego, drama Vida longa, vida mansa Mar de peixe, pula onças Desde muito novo, cuburro na sombra É, dia de baile partiu Let's go Cinco maloca pra quente e mulher Jurei pra mim que não ia p***ar de novo E olha eu de novo com o Igor que é Já sabe quando vai caindo o sol Tem festa E o protocolo é pequenininho Na base Nós tomamos celular E o nosso nós coloca no modo Neymar Cachaça Garotas Gandai Noturnas Olha quem tá na rua Coronel dos perigosos brilha mais que a lua Assim nós continuar Bonde dos pés na porta Domina as madrugas E se o mar não tapa peixe vai tapar p***a Hoje eu vou com o tubarão que é o rei da revoada Aí elas enchem cardume e tá querendo fama De olho no dinheiro da conta bancária Então se envolve que hoje você tá com a tropa Os que é bigode, adestrador de x*** E manda pix porque sabe que elas gostam Hoje cê vai sentar com a x*** pros menor maloca A grana chama, fama, fama, chama mais mulher Na lama vi quem soma, percebi quem bem me quer E mico de velar e nóis tá rico bem novinho Bancana x*** muda só com a x*** do tigrinho Grana chama, fama, fama, chama mais mulher Na lama vi quem soma, percebi quem bem me quer E mico de velar e nóis tá rico bem novinho Bancana x*** muda só com a x*** do tigrinho Hoje eu só quero saber de farra, cachaça e revoada Minha ex-namorada que se p***a A solteira brota que o pai embaça As casada tá brincada E o Cadu que confirma nessa Tchau, briga, forte abraço Revoada é com as mamas do estado Nóis tá pesado, tá ligado Zé Povin não vai colar do lado Tchau, briga, forte abraço Revoada é com as mamas do estado Nóis tá pesado, tá ligado Tempo que não vai colar do lado